Eu que já dei meus papas, eu me voo ou não Eu que já lixo no sal e falo As vezes eu estou sempre perguntando, do que é que eu sou tão cavalo Não falo de amor quase nada Nem fico um sorrinho ao meu lado Você pensa em mim toda hora Me corre, me encosta, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou me mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz do ar Continua